Uma expressão vem se disseminando para definir a nova realidade de viver no mundo real e no digital. O metaverso. Entenda bem a notícia com Sam e Dana. Muitos chamam de realidade do futuro. Outros falam de uma fusão entre o mundo real e o virtual. A palavra do momento é metaverso. Um conceito que significa algo como além do universo. Já bem conhecido pela indústria de games, mas que começa a atrair outras áreas, como moda, e-commerce e publicidade. Atualmente, as pessoas interagem umas com as outras por meio de serviços de comunicação, como WhatsApp ou plataformas de redes sociais. A ideia do metaverso é que essa interação passe a ocorrer como o ambiente virtual fosse real. Não é um conceito propriamente novo. Quem conheceu o jogo Second Life, uma década e meia atrás, experimentou frequentar um ambiente onde podia criar um avatar, conhecer pessoas e até frequentar um bar ou ir dançar. Outro exemplo é o popular jogo Fortnite, lançado há quatro anos, tem 350 milhões de usuários e gera 5 bilhões de dólares por ano de receita para a sua criadora, a Epic Games. Não é preciso pagar para jogar, mas é preciso pagar por complementos, como armas, fantasias, ou até para ter prioridade para receber atualizações. É um exemplo de como o metaverso já movimenta muito dinheiro hoje, mas não é o único. A negociação de NFTs, tokens não fungíveis, certificados que atestam a autenticidade de uma obra digital, já atingiu 700 milhões de dólares no ano, segundo algumas estimativas. Quem compra o NFT de algum bem participa do metaverso. Embora tenha sido pago com dinheiro do mundo real, o bem adquirido só existe no mundo digital. O NFT, aliás, tem sido a porta de entrada para a maioria das empresas nesse universo. A rede de fast food McDonald's já leiloou NFTs de seu logo. As havaianas também leiloou seus primeiros NFTs. E a rede Boticário criou uma espécie de criptomoeda, o Botcoin, que pode ser usada como recompensa em um jogo. O Facebook está gastando 50 milhões de dólares para criar uma versão da internet em que as pessoas vão usar dispositivos de realidade virtual para acessar um espaço digital. Não há, até agora, planos de uma economia virtual comum, parecida com o mundo real. As experiências são todas em ambientes fechados. No entanto, especialistas apontam que os projetos atuais são só o começo e não o fim. E que esse fim seria justamente uma versão aberta e digital do nosso mundo. E, por consequente, teríamos uma versão aberta e digital da nossa economia.